Valor posicional dos números. Sabemos que os números são formados por algarismos. Observem. Cada algarismo mora em uma casinha. Estudamos as casinhas das unidades, das dezenas e das centenas. Se os números são compostos apenas de um algarismo, eles devem ocupar a casinha das unidades. Assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os números formados por dois algarismos são aqueles que contamos de 10 em 10. Eles ocupam a casinha das dezenas. Vejam. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Para finalizar, temos os números formados por três algarismos. Eles ocupam a casinha das centenas. Vejam. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Pratique o exemplo a seguir com outros algarismos e se torne fera em matemática. Beijos! E aí, por favor. Tchau. A CIDADE NO BRASIL